Pessoal, vamos falar sobre o surgimento de fundos ou ETFs anti-ESG. Olha que coisa! Essa notícia foi sugerida por William F., Maurício Meric e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Vocês sabem o que é ESG. Environment, Social and Governance. Ou seja, é um conjunto de práticas que visa preservar o meio ambiente, olhar para o lado social das empresas e garantir a governança. Então, é um conjunto de práticas que as empresas podem seguir no seu dia a dia. Então, algumas empresas são consideradas viáveis do ponto de vista ESG, outras não são viáveis. Tipicamente, empresas que têm uma pegada de carbono muito grande, que geram muito carvão ou muito carbono, acabam tendo problemas e coisa e tal. E qual que é o problema disso daí? O problema disso daí é que gerou-se uma moda de vários fundos que só compram ações de empresas ESG porque querem dizer que são bonzinhos para o meio ambiente e coisa e tal. Querem agradar os donos do mundo lá, a alta aristocracia socialista europeia, que não se importa com o preço do gás, não se importa com o quanto você tem que se virar para pagar pela energia. Para eles não tem problema isso, eles têm dinheiro para caramba, mas eles estão preocupados com o futuro do mundo e coisa e tal. Segundo eles, na prática a gente sabe que não é coisa nenhuma disso, eles querem controlar todo mundo. Enfim, então surgiu essa moda de ESG e é uma forma desse pessoal que tem muito dinheiro tentar controlar as pessoas através do dinheiro. Eles dizem que só investem dinheiro em companhias que seguem o padrão ESG. Isso faz com que muitas companhias que seriam viáveis economicamente, financeiramente, deixem de ser viáveis. A gente falou sobre um caso desse. Quando eu expliquei o que era ESG, lá no Visão Libertária, eu falei sobre uma enorme mina de carvão na Austrália que não conseguiu financiamento, teve que encerrar as operações justamente porque não conseguiu financiamento na Europa. Era um projeto que deveria dar muito lucro, ia gerar muito carvão, muita energia, uma coisa necessária. A China está com problema de falta de energia, a Europa está com problema de falta de energia, falta de gás, problemas no mundo todo de falta de energia e, no entanto, o que eles fizeram? Não vamos explorar essa mina, não vamos dar dinheiro para a empresa porque é uma empresa que não é ecologicamente razoável. Enfim, veja, eu acho que se a pessoa é dona do dinheiro, ela tem o direito de investir no que ela acha melhor ou não. E eu acho que isso é uma coisa positiva no longo prazo. Por quê? Porque justamente é o que eu falo. Quando é no mercado esse tipo de coisa, não tem problema. A coisa se resolve no mercado. Realmente, o cara é dono de uma grana danada lá na Europa, pode só vai investir no que ele quer. Eu sou ambientalista, estou preocupado, eu comprei aquele discurso todo lá da COP26, comprei a Greta, acho que estão falando a verdade, então eu vou investir só em coisa ambientalmente sustentável. Perfeitamente, não tem problema nenhum nisso. O meu problema é quando entra a ameaça de uso de violência, quando o governo vai lá e coloca, olha só, vou botar a polícia para bater em você se você fizer isso. Enquanto é no mercado, não tem problema. Então, olha só o que está acontecendo. No momento que você tem esses vários fundos ESG, e todos eles estão com problema, porque, como era imaginado, eles estão underperformando, ou seja, estão tendo lucros menores do que a média das empresas, o que está fazendo com que muitos sejam abandonados. Essa notícia aqui é de um fundo específico que colapsou 91% do dia para a noite. Por que? É um fundo ESG que colapsou. Por quê? Porque ele estava performando muito abaixo da média da bolsa, o que era de se imaginar. Energia é uma coisa necessária. Essa ideia de guiar a sua decisão de investimento por outras coisas que não sejam pela busca ao lucro, é um erro, é uma coisa errada. Isso você está fazendo mal ao mundo. Não, você não está fazendo bem ao mundo ao orientar a decisão sua de investimento por ESG, ambiente, social, governança. Não, nada disso. É o que eu falo para vocês. A economia é uma coisa muito mais intrincada que a cabeça de socialista costuma pensar. É muito mais coisa interdependente. Empresa tem que pensar no lucro. É para isso que serve a empresa. A empresa pode fazer alguma coisa querendo pegar uma faixa de clientes que está preocupada com o ambiente? Pode, lógico que pode. Ela pode criar uma ação ali, ir nesse nicho e coisa e tal. Não tem problema nenhum. É uma decisão dela ali. Mas no momento que ela faz isso, ela tem que saber que ela está abrindo mão de um outro grupo de pessoas. E é o que está acontecendo. Esses investimentos em ESG estão se mostrando os ruins, a ponto de que se criou um ETF, segundo diz aqui, do mal. Que inclusive tem o nome, o ticket, o ticker, né? Bad. É mal em inglês, né? Justamente porque investe em companhias que não são, digamos, socialmente consideradas adequadas. Álcool, tabaco, um monte de coisa, né? E vamos ver se ele vai ter sucesso. Mas é o que eu falo. Não importa se vai ter sucesso esse ticker especial, esse fundo especial ETF anti-ESG, né? Não importa se ele vai ter sucesso ou não. O fato é, se você está num livre mercado, se uma grande porção, até os mais milionários do mundo, resolvem só alocar dinheiro em um lado, você automaticamente abriu oportunidade agora para as pessoas que estão um pouco abaixo... São milionários ainda, tem que ter dinheiro para brincar esse jogo. Mas estão um pouco abaixo daqueles multimilionários lá da aristocracia socialista europeia, eles investirem em outra coisa, justamente onde aquele pessoal não está investindo. E no final das contas, quem tiver mais sucesso é que vai ganhar essa corrida. Como, por definição, o pessoal que está investindo em ESG não está muito preocupado com lucro, naturalmente eles vão ter uma performance aquém da pessoa que está realmente focando no lucro, né? Então, naturalmente, esses ETFs ESG, com o tempo, tendem a cair e ser substituídos por outras alternativas. É por isso que eu falo, eu não tenho problema nenhum com lacração no mercado. Se está no livre mercado, meu amigo, fica tranquilo, o mercado vai resolver isso mais dia menos dia. Não estou dizendo que não vai ter dor, não vou dizer que não vai ter projeto cancelado por lacração e coisa e tal, isso acontece, é muito triste, mas o mercado se redireciona. O problema é quando você usa violência. Violência estatal é que é o grande erro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.